É, todo mundo sabe que estreou no mês passado a primeira temporada de Star Trek Discovery, né? Da franquia Jornal das Estrelas e que ninguém botava muita fé, porque sabe, é um negócio que se passa 10 anos antes da tripulação do Kirk e tal, que é a série clássica. Eu tenho algumas reações, mas eu tô assistindo a série, tô achando ela muito divertida. E o resultado disso, né, de não só eu achar divertido, mas assim, em todos os países onde a Netflix distribuiu essa série, e principalmente nos Estados Unidos, na CBS Access, que é o site streaming do canal CBS, a série bombou. Resultado que essa semana, um dos executivos lá da CBS Interactive, né, que cuida do canal streaming, anunciou que a série já foi renovada para a segunda temporada, com mais, teoricamente, mais 15 episódios que nem aconteceu nessa temporada. Que são oito episódios agora nessa primeira parte, e assim como acontece em The Walking Dead, né, tem uma segunda parte que termina, que começa, que vai ser disponibilizada em janeiro do ano que vem. Então, se for o mesmo esquema, em setembro do ano que vem nós temos a segunda temporada, e depois em janeiro de 2019, o final da temporada, e quem sabe em renovação, etc. Eles falaram quantos episódios, com a previsão de começar a filmar? Não, mas provavelmente, respeitando a regra tradicional, deve começar a filmar assim que terminar a série, né, eu acho que inclusive já deve ter terminado de filmar, mas... E se não for bem? Hã? E se não for bem agora? Não, não, vai, é streaming, né, então? Aqueles, vai. Já foi renovada, então não tem problema, já foi renovada. Então, basicamente é isso. Nerds, nerds, nerds. Se você quiser ver todos os outros assuntos que nós falamos hoje durante o Talk TV em série, veja aqui no nosso canal. Agora, se você quiser assistir o programa inteirinho, é só dar uma olhada na nossa fanpage no Facebook. Talk TV Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.